Hoje eu vou falar com você sobre três tipos de relacionamentos muito tóxicos. Então já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu like, me siga lá no Instagram para conteúdo todos os dias e vamos lá! Relacionamentos tóxicos são aqueles que nos fazem mal. E pode ser qualquer tipo de relacionamento, familiar, profissional, com amigos, mas aqui eu vou falar especificamente sobre relacionamentos amorosos, que geralmente, quando são tóxicos, são os que mais causam destruição na vida das pessoas. Assim como qualquer tipo de coisa tóxica nos prejudica a saúde de um modo geral e pode até nos levar à morte. Eu quero te falar de três tipos de relacionamento que você deve evitar, que cedo ou tarde se tornam veneno para suas emoções, seus sentimentos, seu amor próprio, sua autoestima, sua saúde física e psicológica. Vamos lá aos três tipos de relacionamentos tóxicos. O primeiro é quando as pessoas são incompatíveis. Muitas vezes a nossa carência ou necessidade de acreditar numa linda história de amor, que na verdade não está acontecendo, pode nos levar a um relacionamento tóxico. Nós somos bilhares de pessoas no mundo. E o ajuntamento voluntário dessas pessoas, em grupos, de amigos ou em um romance, vai muito além de simplesmente chegar perto. Há de ter afinidade, coisas em comum, uma forte atração física, intelectual e até espiritual. Se não existirem essas forças de atração, nem adianta existir, vai ser só atrito. Não por causa de ninguém, mas pela combinação, entende? Vou te dar um exemplo bobo. Arroz com feijão é o prato preferido do brasileiro. É uma delícia, não é? Queijo com goiabada dá uma sobremesa deliciosa. Mas se você juntar feijão com goiabada, não vai ser legal. Feijão é ruim? A goiabada é ruim? Não. Mas a junção dessas duas delícias vai ser um desastre culinário. Assim é com as pessoas. João é ótimo, Maria não fica por baixo. Os dois são pessoas especiais. Mas eles juntos, em um relacionamento, são como fogo e gasolina. Como não se dão bem em um contexto romântico, um vai querer mudar o outro para se encaixarem. Um vai criticar muito o outro. Daqui a pouco os dois estarão com a sensação de que não são boas pessoas. Uma relação assim é extremamente tóxica, não funciona como casal e destrói os indivíduos. Não é que eles não sejam boas pessoas, mas os dois juntos é uma tragédia. O segundo é, quando se amam, se dão bem, mas estão em momentos e contextos completamente diferentes. A música Eduardo e Mônica, da banda Legião Urbana, mostra um casal que aparentemente não tinha nada a ver. Mas que no final deram certo. Ela fazia medicina, falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira, do Bauhaus, Van Gogh, Mutantes, Caetano, Rambo e Eduardo. Gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Você conhece, né? Como se trata de uma obra artística, a licença poética do autor pode dar o fim que ele quiser. Mas relações assim costumam não serem fáceis. Um está conhecendo e adorando balada, o outro já foi, cansou e não quer mais saber. Um está nas autoras das suas descobertas filosóficas e espirituais. O outro ainda está nas aulinhas de catequese. Um quer viajar ao mundo, o outro só quer andar de bicicleta no fim de semana. Um já teve filhos e já estão adultos até. O outro sonha em ter um bebê. Um já está estabilizado profissional e financeiramente. O outro está na faculdade e com todas as incertezas profissionais e financeiras. Um é milionário e opulente. O outro é pobre e de vida mais simples. E por aí vai. Podemos ter muitos exemplos. E quando acontece assim, tende a ser uma relação tóxica. Porque um vai querer desmerecer o momento do outro. Sendo que todas as fases da vida são importantes e não podem ser puladas para manter uma saúde mental no futuro. Um amor assim pode parecer legal e até romântico. De pessoas e momentos completamente diferentes. Mas que o amor venceu. E até pode acontecer. Mas na esmagadora maioria das vezes, tende a ser péssimo para os dois. Porque cada um quer levar o outro para um lugar que o outro talvez não queira ir. Ou até já passou. Ou não está no momento. Relações assim trazem muitas brigas, discussões e desrespeito. Se tornando uma relação totalmente tóxica. Três. Quando um dos dois não tem caráter. Esse é o tipo mais grave. Porque aqui teremos uma pessoa manipuladora e egoísta. E a outra sincera e iludida. A pessoa mau caráter aqui sabe que é mau caráter. E sabe fazer as coisas para ter aquilo que quer. Status, poder, suprimento narcisista. São exemplos disso. Sabe que está lidando com a pessoa fraca ou num momento de vulnerabilidade. E usa isso para desenvolver seu poder de persuasão, de manipulação e controle. Defraudadores, psicopatas e sociopatas adoram esse tipo de relação. A forma mais destrutiva de relacionamento tóxico é essa. Onde um dos dois é perversamente manipulado. E levado a viver uma vida tóxica, destrutiva e infeliz. É a forma de relação mais difícil de se identificar como tóxica. E também a mais desafiadora no que tange é o processo de sair. De se livrar da relação. Muitas vezes precisando de ajuda profissional, psicológica. E às vezes até jurídica. Então, se você se percebe numa relação tóxica, onde a dor, o sofrimento, o aprisionamento, o sufoco são maiores que os momentos bons, analise em qual dos três casos você se encaixa e tome as providências necessárias. Lembre-se, relacionamento tóxico não é normal, não é natural e você não tem que passar por isso. Não se engane com conselhos de pessoas que não se importam em como você se sente. Ou gurus religiosos que atrevem ao seu sofrimento, a pseudo-karmas, ou aprendizados forçados, ou a conformismos penitentes. Nada disso é verdade. Se uma relação não soma, se não tira o melhor de você, se não te faz melhor como ser humano, melhor pra você é ficar só. Acredite. Um abraço meu. O aprendizados forçados, ou a conformismos penitentes, ou a conformismo penitente, conformismo os penitentes. Ou gurus religiosos. Gurus. Conformismos penitentes. Nada disso é verdade. Se uma relação não soma. Obrigado.